Luiz Carlos Teixeira foi eleito pela sexta vez presidente das escolas de samba e blocos de enredo aqui de Nova Friburgo. Ele está aqui do meu lado e vou conversar um pouco sobre a sua gestão agora em 2015. O que o carnaval de Nova Friburgo pode esperar? Olha, garra da minha parte, que é o sexto mandato, né? Colaboração do poder público, que já está nos dando, já fizemos uma reunião com o prefeito. Está interessadíssimo o que nós fazemos no carnaval. E o comércio em si, os empresários, ajudar a gente que a gente vai precisar muito nesse ano. E como será a sua gestão para esse próximo ano? Muita garra, né? Colaboração, apoio das entidades. Criamos esse ano um departamento de marketing e publicidade para trazer recurso para as escolas, os blocos. Enfim, a ideia é grande. Agora, temos que os empresários colaborar conosco também. E a questão jurídica, vai atrapalhar o carnaval de 2015? De forma alguma. Isso aí foi uma gestão passada, está na justiça. Vamos aguardar os acontecimentos para depois ver o que vai desenrolar. As escolas que anunciaram que não irão desfilar no próximo carnaval, vai prejudicar? Oficialmente, eu não recebi documentação nenhuma, né? Dizendo que nenhuma agremiação vai desfilar. Para mim, todas elas estão dentro do carnaval de 2015, né? Na quarta-feira, estaremos tomando posse na quadra da Imperatriz de Olaria. Convido a todos, os empresários, vocês, imprensa, que vão lá e dê apoio a gente que a gente vai precisar muito. O Friburguense pode esperar um carnaval em 2015 muito animado, muito colorido? Com certeza. O prefeito Rogério Cabral está se empenhando junto. O secretário de Turismo, Nauro, também. Já tivemos reunião com eles. Eu tenho convicção que nós vamos fazer um belo carnaval. Ok, muito obrigada pela sua participação. Priscila Cardinô, para o Zoom TV Jornal.